Como usar os teus sonhos para limpar a tua mente subconsciente? Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Andresa Gonçalves, falo sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça sua inscrição, ative o sininho aí das notificações para receber a mensagem quando eu coloco cada novo vídeo. Então, como é que você pode usar os teus sonhos para limpar a tua mente subconsciente? Eu não sei se você sabe, mas a tua mente subconsciente, ela dita os teus comportamentos na maior parte do tempo. Como assim? Quando você faz alguma coisa no piloto automático, quando você faz algo que você não pensou, que você não se deu por conta daquilo que você estava fazendo. E esse padrão de comportamento está na tua mente subconsciente, ou no famoso piloto automático. Falou alguma coisa e se arrependeu? Ah, falei algo que eu não queria dizer, me arrependi, não consigo controlar aquilo que eu quero falar. Ou eu decido fazer uma dieta e aí chega na hora e eu não consigo me controlar, como nem pensei. Isso tudo, eu estou dando exemplos assim, simples, para você entender que tudo isso não passa de um condicionamento mental. E você pode usar os teus sonhos para fazer a limpeza da tua mente subconsciente. Exatamente isso, você pode usar os teus sonhos como recurso para a mente subconsciente. Quando você está dormindo, a tua mente continua funcionando, você está tendo sonhos. Se você começar a notar diariamente esses sonhos, começar a ter o ritmo, se disciplinar, anotar tudo que você sonha, você começa a descobrir padrões de comportamentos que se repetem também nos teus sonhos. Medos, insegurança, raiva, solidão, ansiedade. Tudo isso é revelado também nos teus sonhos. E se você descobre, como é que você aprendeu? Quem é que te ensinou a sentir medo? Quem é que você está modelando? Porque sim, os nossos comportamentos, eles são uma repetição das pessoas que nós mais convivemos. Então, se você conviveu muito mais com a sua mãe, provavelmente que 89% dos teus comportamentos sejam os mesmos comportamentos que tu aprendeu com a tua mãe. E aí, 10%, 12% do teu pai, professores, amigos. Por isso que a gente fala que... Eu falo muito isso dentro do meu curso de terapia da riqueza. Que enquanto você não faz as pazes com a sua mãe, com relacionamento com a sua mãe, dificilmente você vai ter prosperidade. Por que eu falo isso lá dentro do meu curso de terapia da riqueza? Porque se você, olha só, se você está brigando com a sua mãe, se você não consegue se acertar, não tem uma afinidade, é porque a sua mãe está sendo um espelho na tua vida. Ela está te mostrando, você está refletindo a sua imagem nela. Então, aquilo que ela faz, te incomoda, nada mais é do que um reflexo de algum comportamento teu que você não gosta. Então, quando você faz as pazes aí, restaura esse relacionamento, ou olha com amor para esses comportamentos da mãe, você começa a restaurar também os teus padrões de comportamento. E os sonhos, eles podem te ajudar muito nessa restauração. Para você limpar essa mente subconsciente, conseguir enxergar. Porque você, não adianta eu dizer assim, Ah, você, vamos supor que você estivesse fazendo uma sessão comigo, uma sessão de coach ou de terapia, e eu olhasse para você e dissesse para você, Ah, não, mas esse comportamento aqui é parecido com o comportamento da sua mãe. Não adianta, sabe por quê? Porque é você é que tem que enxergar. Não é outra pessoa que tem que dizer para você que você tem o mesmo comportamento, a mesma ação lá que a sua mãe ou o seu pai tem. Porque não vai fazer sentido. Você é que tem que sentir. E eu falo isso aqui direto no canal. As respostas estão dentro de você, não fora de você. Então, você tem que fazer sentido para você. Você tem que enxergar. Você tem que ver. Não, mas realmente eu tenho esse comportamento, essa ação, esse medo, esse sentimento, esse apego. Qualquer padrão que você identifique, você tem que mudar. Igual o da minha mãe ou igual o do meu pai. Então, quando você identifica isso, você muda. Tinha uma cliente que ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela. Um péssimo relacionamento. A mãe dela era uma pessoa que pensava, tinha muito medo. Acho que tudo que ela falava, que pelo menos era o que a minha cliente trazia para mim, que a mãe falava muito de medo, 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 medo. E a minha cliente vivia com medo em uma única área específica da vida dela. Não era em todas as áreas, mas naquela área específica, ela tinha medo. Só que esse medo, ela aprendeu lá com o comportamento da mãe. Ela ouviu, ela sentiu, ela modelou. e ela trouxe para uma área específica da vida dela. E ela, quando ela entendeu isso, quando fez sentido para ela, ela conseguiu mudar. E a ferramenta que eu passei para ela é a ferramenta dos sonhos. Sim, usar os sonhos como uma ferramenta de limpeza de subconsciente. Sim, porque quando ela começou a usar a ferramenta, ela começou a identificar os padrões. E identificando esses padrões, você parte para a mudança. Porque você só muda aquilo que você entende, aquilo que você não entende, você não vai mudar. Porque você vai mudar uma coisa que não faz sentido para você. Tem que fazer sentido. Senão não muda. É assim para todo mundo. É assim para mim, é assim para você, é assim para os meus clientes, é assim para os meus alunos da terapia da riqueza. Fez sentido, mudou na hora, no mesmo instante, gente. Então a ferramenta de sonho lúcido faz você limpar a tua mente subconsciente. Porque aí, quando você limpa a tua mente subconsciente, você pensa e cria a realidade que você quer. Porque você não tem mais um padrão, um comportamento te impedindo de fazer aquilo. Porque senão você fica pensando, imaginando, né? Ah, eu vou atrair tal coisa para a minha vida com o poder do pensamento. Mas as tuas ações não estão coerentes com aquilo que você está pensando. Então não vai ter um resultado. Por isso que a limpeza da mente subconsciente é fundamental. Enquanto você não limpa, você não tem o resultado que você quer. E a ferramenta de sonhos faz com que você limpe. E é muito simples. Eu vou passar ela aqui para você. Espero que você aplique ela. Faça aí uns 15 dias. E aí depois vem aqui, de preferência, embaixo desse vídeo, coloque um comentário para mim. Qual foi o padrão que você descobriu. Então como é que você vai usar? Você vai, ao deitar, você vai fazer uma intenção. Que você enxergue nos seus sonhos quais são as crenças que estão te impedindo de crescer em uma determinada área da tua vida. Que pode ser no casamento, que pode ser no financeiro, que pode ser na saúde, pode ser no profissional. você vai escolher a área. Você vai pegar, você vai pensar, vai botar ali, vai escrever. Qual é a crença que me impede de emagrecer? Qual é a crença que me impede de crescer financeiramente? No que eu acredito? Que hoje está impedindo o meu crescimento financeiro. Colocou lá a intenção e vai dormir. E você vai, quando você acordar e você lembrar do sonho, na mesma hora, você pega o seu caderninho e comece a anotar aquilo que você sonhou. Não deixe para depois. Porque se você deixar para depois, você esquece. Então você já, quando você acordar e até pegar o caderninho, você pode ter certeza que parte do sonho já foi perdido. Mas se você for rápido o suficiente, não pensar em outra coisa e começar a anotar, você consegue botar ali boa parte do teu sonho. E você pode fazer isso durante 15 dias. E ao final desses 15 dias, anotando o seu sonho, você depois vai pegar o seu caderno, o seu diário dos sonhos e vai ler. E você vai ver que ferramenta incrível para você descobrir padrões, crenças, comportamentos que estão te impedindo de ser feliz, de ser alegre, de crescer em qualquer área da tua vida. Então vá lá, aplique esse exercício e depois coloque aqui para mim qual foi o resultado. E se fez sentido esse vídeo para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você saiba que elas precisam crescer ou que elas querem crescer, que elas buscam o autoconhecimento como ferramenta para crescimento, para evolução.